Galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma super dica na companhia do meu amado professor Flauzino, o Flau, Flau do Português, que agora vai estar estreando um novo minicurso às terças-feiras. É isso, Moetro? É isso, as terças-feiras, vagas limitadas. As datas, 22 de agosto, 29 de agosto, 5 de setembro e 12 de setembro. Serão quatro encontros, quatro encontros, o valor do minicurso é R$ 80,00. Procure por mim, Flauzino, procuro Ari Atachi, procuro Leuço, que a gente vai dar um desconto. Mauro e Maurício. Amado Mestre, fala aí um pouquinho aí. Vamos lá. A dica. Algumas pessoas me procuram. Pessoal, o que o CP cobra mais? Cara, nós podemos nos basear pelas provas antigas, tá certo? Verdade. Não tem como, às vezes, o cara, ah, eu acho que vai cair isso. Então, nós estudamos as provas antigas. Pegamos 100, 200, sei lá quantas provas, e vamos resolver e ver o que mais cai. Cara, ele gosta muito de figura de linguagem, ele gosta de função do Q, ele gosta de conjunção, ele gosta de transitividade, ele gosta de tempo verbal, pontuação, voz, espaço, ele gosta muito de sintaxe. Eu gosto muito sim, ó. Eles podem mudar? Podem. Porém, pega as provas antigas, muita sintaxe que eles cobram, tranquilo? Cara, esse edital de vocês é muito, muito, muito grande. Entendeu? Grande prof. O edital. Então, vamos lá. Conjunção. Conjunção. Show deveria estar estudando, antes está brincando. Antes é uma conjunção o quê? Adversativa. Por quê? Quando antes puder trocar por mais, esse antes é adversativa. Quando antes puder trocar por mais adversativa. Quem diz isso? Quando antes puder trocar por mais, adversativa. Quando antes puder trocar por mais, adversativa. Quem diz isso? Não sou eu. Quem diz isso é o cara chamado Pasqualin e Espadoto. Tá lá. Tranquilo? De novo. Antes trocar por mais, adversativa. Antes trocar por mais, adversativa. Antes trocar por mais, adversativa. Como é que o show fala? Antes trocar por mais, adversativa. Como é que é o negócio aí? No finalzinho? Geração concurseira e colexão de concursos antenados, 24 horas. Já? Já. Profe, mas a gente manda só... Profe, aproveitando a pergunta, você vai saber responder com certeza, não é combinado? Não. Mas o que é a sintaxe, o que é a morfológica? Que muita gente pergunta aqui, sabe que tem gente que não sabe, né, prof? Ah, eu sou um. A morfologia é aquela primeira parte da gramática. Primeira parte. Substantiva, adjetivo, pronome, numeral, verbo, adverbio, conjunção, preposição, numeral, locução, adjetiva, sintaxe. Você entra no sujeito, predicativa do sujeito, objeto direto, objeto indireto, comprimento nominal, e aí vai. Tranquilo? Beleza? Pra finalizar, galerinha, terça-feira, 22 de agosto, 29 de agosto, 5 de setembro, 12 de setembro, minicurso, terças-feiras à noite, com o professor Flauzino Português, vagas limitadas. Não poderíamos esquecer, prof. amado, 19 de agosto, não é isso? 19 de agosto, grande aulão, grande aulão, esse aulão vai bombar. Agora, o aulão, ele já tem as matérias específicas que eu vou dar, crase, função do que, adjunto e complemento, tá? E concordância. E aquele aulão, aquele aulão dos fortes, tu e aquela mala sem ácido lobo, aí sou eu e o lobo. Aí eu já esqueci a data. Eu acho que é 23, ou é 23, não, é 23 de setembro. É um domingo à noite. É, porque é no dia depois. Isso. 20, 20 de agosto, e na outra data vai ser, acho que é 3 de setembro, com o professor Wagner Lobo. Esse, esses dois aulões, no caso dele, com o professor Wagner Lobo, custam 30 reais. 30 reais. Só os dois feras, duas malas sem alça juntas, beleza? Então, prof. lobo, também, ah, prof, tá aqui, ele esteve comigo aqui, na data 14, 21 e 28, ele também tem um mini curso. Aqui, às segundas-feiras. O Wagner Lobo? O Wagner Lobo. Mini curso, às segundas, o professor é correto a falar, às segundas-feiras? Meu filho, fala o que você quiser. Então, pronto, às segundas-feiras. Então, para poder finalizar, a prof vai bombar. Olha só, mini curso, terça-feira à noite, 22 de agosto, 29 de agosto, 5 de setembro e 12 de setembro. Vamos tirar dentes, dentes. Nigéria. Beijo, amiga. Ah, é, Nigéria. Aí, prof, beijo da galerinha. Nigéria, Rogério Lençóis Bahia, Poli, Saia de São Paulo, José Adesso, o Dedezinho do Tio Show. Beijo. E para sua esposa, Clé de Ani. Tchau. Beijos. Vamos compartilhar, galera. Valeu. Tchau.